Ha 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 ha... Que cada um encontra o seu lugar entre a infinidade dos seres É necessário tanto separar quanto unir Quem fez essa guerra? Que põe do lado o homem e do outro a mulher Quem fez essa guerra? Que põe do lado o homem e do outro a mulher Acabe logo com isso Nada pode ser sim, seu duplo púrpura Gíria Aníquila a barbárie Nada pode ser sim, seu duplo púrpura Gíria Diga tudo o que sabe Sem medo e sem ódio Alto lá, autoridade Alto lá, alto lá, autoridade Alto lá, autoridade Alto lá, alto lá, autoridade Toda propriedade é roubo Toda propriedade é roubo Cretino Toma veneno Cretino Toma veneno Cretino Vamos todos de fato morrer Vamos todos de fato morrer Vamos todos de fato morrer Tu será sempre aquele que não entende de nada Tu serás sempre aquele que não entende de nada Tu será sempre aquele que não entende de nada Se tiveres necessidade de dizer alguma coisa Agora é tarde demais Tem que ter paz na terra E não os alvos assolados em segredo E não os alvos assolados em segredo Consolados em segredo! Acabe logo com isso! Alto lá, autoridade! Alto lá, alto lá, autoridade! Alto lá, autoridade! Alto lá, alto lá, autoridade! Toda propriedade é roubo! Toda propriedade é roubo! Cretino! Toma veneno! Cretino! Toma veneno! Cretino! Vamos todos de fato morrer! 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 Tudo é permitido! Verifique cárcere! Prefite que nada seja interessante! Trabalhe, camarada de demência! Trabalhe, camarada de demência! Deixe para amanhã! Justifique crimes! O que podes fazer hoje? Vira ser escravos permanentes! Vira ser escravos! Vamos, repita! Vira ser escravos permanentes! Vira ser escravos! Escravos! Tu será sempre aquele que não entende de nada Tu será sempre aquele que não entende de nada Tu será sempre aquele que não entende de nada Tu será sempre aquele que não entende de nada Tira a mão do queixo, ô baque! Tira a mão do queixo, ô baque! Acabe logo com isso, diga tudo o que sabe Sem medo e sem ódio, diga tudo o que sabe 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 Acabe logo com isso, diga tudo o que sabe Sem medo e sem ódio, diga tudo o que sabe Ou diga tudo o que sabe Ou diga tudo o que sabe Acabe logo com isso, diga tudo o que sabe Sem medo e sem ódio, diga tudo o que sabe